Para todos vocês, aleluia, aleluia Quem tem glória a Deus, libera Ele aí Aleluia O céu está aberto aqui nessa noite, quem crê Levanta tua mão pra cima aí E recebe cura na tua alma Não sou indiferente, bom a sua dor Eu sei das marcas que a vida te deixou Ouço teu grito Dizendo eu desisto, está doendo, mas estou E essa dor não vai paralisar você Nem muito menos destruir a tua fé Não ceda agora, não pente em parar Tem algo novo, só quem quer receber algo novo Levanta a mão, vai Eu vou curar o seu interior A depressão não vai te matar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar o seu interior Depois de tudo que te aconteceu Solte sobre mim, faz barulho, faz barulho Pois Deus estava lá Obrigado Jesus Aleluia Não sou indiferente com a sua dor Eu sei as marcas que a vida te deixou Ouço teu grito, eu grito, eu grito Ouço teu grito, dizendo eu desisto Está doendo, mas estou contigo E essa dor não vai paralisar você Nem muito menos destruir a tua fé Não se ceda agora, não pense em parar Tem algo novo que dá pra chegar Eu vou curar o teu e teu A depressão não vai te notar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar o teu interior E as feridas não gostarão Depois de tudo o que te aconteceu Você sobreviveu, pois Deus estava lá Só o sobrevivente levanta a bola no alto Levanta a coluna e faz barulho E mesmo com tantas batalhas Lutas e guerras tomadas Eu não vou deixar você parar Deus vai curar tua alma Então mantém a calma E essa fase vai passar A depressão não vai te notar Eu te conheço por dentro Eu te vejo como ninguém vê Eu te vejo como ninguém vê Eu vou curar seu interior Eu te vejo como ninguém vê 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 Amém.